Oi meninas! Hoje é o nosso primeiro diário de gravidez, né? Que nem eu falei no vídeo contando sobre a gravidez que eu ia fazer pra vocês. E hoje é o primeiro. Eu demorei um pouquinho pra gravar porque minha vida tá um pouquinho corrida, que a gente vai mudar de casa, né? Que nem tá aqui no canal o Diário da Construção. Quem quiser ver, vai lá dar uma olhadinha. E a gente tá nos finalmentes da casa. Que bom! Tá acabando. E por isso que deu uma enroladinha, mas vai dar tudo certo. Vai ficar muito legal. Então, vamos lá pra semana 14 e a semana 15. De duas semanas. Ó, na semana 14, o meu bebezinho tava do tamanho de um limão siciliano. Que nem o aplicativo aqui do Baby Center fala, ó. Não sei se dá pra vocês de um limãozinho siciliano. De 14 semanas de gravidez. Aí eu falo aqui em 14 semanas o feto mede de 9 cm de comprimento. Aí depois eu vou colocar as fotinhos aí pra vocês da barriga. Porque aqui no Baby Center a gente tira toda semana, né? Uma fotinha da barriguinha crescendo. E o de 15 semanas, ele estava com o tamanho de uma maçã. Ó. Estava do tamanho de uma maçã. Tinha 70 gramas. E 11 cm. E aí, gente, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre essas duas semanas. Como eu passei. Ó. Eu... Vamos começar por... Por... Peso. O meu peso. O neném tá ganhando bastante peso porque eu não tô engordando muito. Graças a Deus. Eu não tô engordando muito porque quando eu engravidei, a gente tava fazendo dieta, né? E aí, eu já tava com um peso bom. Um peso que eu queria chegar. Tava um quilhinha a mais, mas eu tava chegando no peso que eu queria chegar. E aí, isso me ajudou muito. Porque se eu tivesse engravidado com o peso que eu tivesse engravidado com o peso que eu tava, eu acho que seria bem mais difícil de eu poder emagrecer, né? E eu engravidei com 76 quilos e 500. Porque eu sou grandona, viu, gente? Eu tenho 1 metro e 72 ou 73 por aí. E hoje, agora com as duas semanas desse... Do diário de gravidez. Eu tô com 78 e 200. Lembrando que eu não passei mal. Cabelo fica aqui. Eu não passei mal. Eu não vomitei. Graças a Deus eu me senti muito bem. Tô me sentindo bem até hoje. Única coisinha que me deu foi azia. Uma azia, sabe? Assim... Que parece que nem água... A água que eu bebia me dava azia. Só isso que me deu. Azia. E pronto. Só isso. Graças a Deus. Não me deu mais nada. Muita gente me perguntou sobre o sono. O sono, gente, eu tive mais. É nas primeiras semaninhas mesmo. Lá pelas... Quando eu não sabia, sabe? Que eu estava grata. E eu dormia demais. Parecia um urso invernando, assim, ó. Só queria dormir, 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 dormir. E eu achei que eu estava doente. Eu achei que eu tinha anemia, sei lá. Alguma coisa que dorme demais. Eu não sabia que eu estava grávida, né? Só que esse sono, ele foi passando, sabe? Assim... Não fiquei com tanto sono. Durante essas 14, 15 semanas. Me dá uma preguicinha, sabe? Dá uma preguiça nas pernas. Fica pesada. Eu tive que parar de fazer exercício. Agora, no começo, né? Porque o médico falou que era melhor ficar sem fazer exercícios. E aí, antes, eu me movimentava. Fazia zumba. Fazia academia, né? E agora, estou paradinha, né? E a perna vai começando a pesar. Mas eu estou querendo voltar. Depois de passar esse comecinho de gravidez, eu estou querendo voltar, sim. Porque é saudável para o neném e para mim, né? Desejos? Os meus desejos, gente... Eu tive dois desejos muito fortes no comecinho, nessas primeiras semanas. Que foi comer salgadinho. Batatinha, chips. De salgadinho mesmo. Gente, na hora que eu comi... Que o Michael comprou para mim, né? O meu marido. Parecia que era a melhor coisa do mundo. Comi o bocadinho inteiro, sozinha. Ai, muito bom matar a vontade. E aí, a outra vontade que eu tinha... Foi a mamãe, minha mãe, que... Que matou a minha vontade. Foi de comer pão caseiro. Gente de Deus, que vontade de comer pão. Que me deu pão caseiro. Não pão, sabe? Pão caseiro, que aquele... Hum, que delícia com manteiga. Quentinha. Aí, matei a vontade. Mamãe fez também. E por que é ruim ficar passando vontade, né? Eu não passo vontade, não. Dá vontade, eu vou lá e como. Né? Doce. Doce me dá vontade de comer doce. E a noite, depois da junta, me dá muita vontade de comer doce. Mas aí, a gente vai lá e come um pedacinho de alguma coisa. Um pedacinho de chocolate, goiabada. E a minha alimentação. Como eu tô indo na nutricionista, né? A Angela, aqui da minha cidade, né? Ela me passou uma alimentação com base, mais ou menos, como eu comia. Só eu não comia à noite, né? Tem que comer à noite também. Arroz, feijão. Uma coisinha, uma misturinha mais leve. Mas tá sendo... Eu tô tentando seguir. Por isso que eu acho que eu não engordei muito até hoje. No almoço, é bastante saudável. Tenho que comer bastante fruta, verdura. Eu tô comendo bastante fruta, verdura. Só que me deu um probleminha com alface. Eu comia bastante alface antes de engravidar. Mas aí, eu comecei a comer alface, alface, alface. Foi me dando dor de barriga. Gente, sério mesmo. Me deu uma dor de barriga. Agora, depois que eu fiquei grávida, só de comer alface. Aí, eu tô evitando de comer alface, sabe? E aí, foi melhorando. Agora, eu tô comendo rúcula, que antes eu não comia. Porque rúcula tem ácido fólico e muitas vitaminas. E eu tô comendo bastante coisa diferente que eu não comia. Brinjela, sabe? Quiabo. Essas coisas eu tô comendo. E até que tá sendo bom. Porque ele tá ganhando peso e aumentando de tamanho. Porque minha barriga tá crescendo rápido. E eu não tô ganhando tanto peso assim, né? Então, tá tudo certo. Humor. Meu humor. Ah, eu sempre fui bastante calma. Mas, tem horas que... Eu fico bem sensível. Sério mesmo. Assim, porque a hora que eu tô grávida, fica, né? Com humor. Assim, qualquer coisa que a gente vê, a gente chora, né? E o meu, eu não tô mais ou menos assim mesmo. A gente fica muito emotivo, né? Com tudo. Com qualquer coisinha. E também, eu tô me irritando um pouquinho mais fácil, viu? Não sei porque é a casa. Não sei o que que é, não. Mas, vamos ver depois que mudar esse espaço. Remédios. Ah, os meus remédios, eu tô tomando só o... Eu tomei o ácido fólico. Agora, eu tô tomando só o sulfato ferroso. E aí, vocês estão percebendo que minha voz e meu narizinho estão... É porque... Essa semana, lá na casa... Estão pintando. Aí, tem que lixar a parede, né? Com aquela massa corrida. E aquele pó. E eu fiquei lá ajudando. E o pozinho me fez mal. E como eu tô grávida, eu não posso tomar remédio. Porque eu vivi tomando... Desconjex. É um remédio pra alergia. Porque eu sou muito alérgica. Tenho rinite alérgica. Tenho sinusite. Tem... Nossa, tem um monte de coisa. E aí, não posso tomar remédio. Agora, eu tô tentando recuperar só com... Com vitaminas mesmo de comida. Né? Porque não pode tomar remédio. Meu Deus. Gente de Deus. Me dá um desespero de não tomar remédio. Porque aí, eu fico essa mais fanha. O nariz tava escorrendo. Sembra passada. Que... Nossa, tava horrível. Horrível. Vai. Mas agora, eu já tô melhorando, viu, gente? Tô bem melhor. O que eu tô usando pra evitar de dar estrias na barriguinha, né, gente? Porque eu nunca tive estria na barriga. Tem um pouquinho, sim, né? Na perna. Que toda mulher tem. Celulite, estria, né? Quem não tem? E aí, eu tô usando pra barriga, pro culote, assim, do lado. Pros seios também. O hidratante da Nivea. Esse daqui, ó. Esse aqui, que ele parece que é pra pele seca e extra seca. Minha pele não é tão seca assim, mas é bom usar porque ele deixa a pele macia 24 horas. Gente, deixa mesmo, viu? Ele é bem denso, sabe? Ele é bem grosso. Tem um cheirinho suave. É muito bom. E aí, parece que ele tem também óleo de amêndoa dentro. Porque óleo de amêndoa é bom passar na barriga pra não dar espinha, né? Espinha. Estria. Pra não dar estria. E eu gostei. Tá sendo muito bom. E achei baratinho. Acho que foi 15, 15 e pouquinho. Achei que compensa. E também, eu tô intercalando com esse olhinho aqui, ó. Que ele é da Avon. Né? Avon Natural Scorpion. Ele é de amêndoas também. De óleo de amêndoas corporal hidratante para uma pele perfumada. Gente, é uma delícia esse cheiro. Se vocês pudessem sentir. Ele é bem doce. Bem docinho, sabe? Aí, eu senti. E eu gosto de coisinha doce, sabe? E ele é bem hidratante. E eu acho que rende também. Aquele lá também rende bastante, né? Aí, as mudanças do meu corpo, né, gente? Porque a minha barriga tá crescendo rápido. E os seios também estão crescendo rápido. Estão crescendo bastante. Porque eu quase não tinha, né? Agora, os seios estão bem volumosos. Estão aumentando bastante. Mas ainda não sai nada. Não sai, assim, uma coisinha, assim, que os outros falam que sai. Não sai nada. Vamos ver quando vai começar, né? E é isso. Eu não... De guardar, não guardei nada. Não tá me dando espinha, graças a Deus. Não me dá espinha. Eu tô de make, né, gente? Só no meu make. Mas por isso que dá pra ver minha sardinha também. Mas não tá me dando muita espinha, não. E graças a Deus. Porque tem gente que dá muita espinha, né? Não me dá espinha no corpo, nada. Nos braços. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os primeiros presentinhos do meu baby, né? Que eu ganhei. Eu ganhei primeiro de tudo da Mami's. Da minha mamãe. Essas duas... Ai, mantinhas, né? Que fala. Ai, diga assim. Ela é bem grandona. Eu não vou nem abrir porque tá bem tampadinha. Tá bem enroladinha. Ela é grandona, tá? Serve pra gente, quando for no meu tá, jogar assim por cima, né? Pra não mostrar o seio. E também essa verdinha, clarinha. Que combina pra... Ou seja, o que for, né, gente? Homem ou mulher. Porque ainda não sei, né? Que fofura. Que fofura. Que fofura. Mas que eu sou da mamãe. Da mamãe, da vovó e do papai. Ó, e esse sapatinho. Que fofura. Olha ele aqui, gente. Que lindo. Primeiro sapatinho que eu ganhei. Que lindo. Eu já tô imaginando. Dos pezinhos dele ou dela, né? Muito lindo. E eu comprei na viagem que a gente fez pra... Eu esqueci o nome. Uma viagem que eu e minha mãe fez. É esse bodyzinho. Olha que graça. É um amarelinho bem clarinho. Aí tá escrito assim. A vida com Jesus é mais feliz. Ai, que gracinha. Gente, eu vou... Vou morder. Não aguento. Vontade de morder. Ai. Vou morder de raça pedaço. Tadinho. Não é assim. E aí? Eu ganhei da tia, né? Também. Uma tia minha. A tia Vânia. A tia madrinha. Essa coxinha aqui. Olha que gracinha, gente. Olha que... Super linda. E grandona também. Quentinha. Ganhei dela. Seja o que for dar certo. Né, menino ou menina. E... Eu comprei... Espera aí. Eu comprei numa loja super fofa. Caprichinho. Capricho chama a loja. Lá na cidade de Ibiraci. Essa... Esse bodyzinho maravilhoso, gente. Olha que gracinha. Olha que fofura. Com essa coroinha. Olha que a coroinha. Que dá um charme, né? Dá um... Um toque de glamour. Glamouroso. Olha que gracinha. Branquinho, né? Porque a gente tem que ter um bodyzinho branquinho. Pra combinar com uma calça mais colorida. Ou uma sainha mais colorida. Talvez feminina, né? Que a gente ainda não sei. A ansiedade tá batendo aqui, ó. A mil. Ah, e por enquanto foi isso, gente. Os presentinhos que eu ganhei, né? E foi isso. Minhas duas semanas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse meu diário de gravidez. Vou contando um pouquinho pra vocês. Como tá sendo a minha gravidez. E se Deus quiser. Meu nenenzinho vai nascer saudável. Com saúde. E eu oro todo dia. Peço pra Deus todo dia que isso aconteça, né? Que ele nasça perfeitinho. Com saúde. Seja o que for. Menino ou menina, né? Muita gente dando opinião. Que é menina, que é menino. E eu não fico pensando, não. Não fico pensando assim. Seja o que for. Deus me mandou esse anjinho pra gente cuidar dele. E seja o que for. Que venha com saúde perfeitinho, né? E é isso, gente. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.